Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Não acredite em promessas pra ficar pra trás O Alvinho já fez e vai fazer bem mais Juventude na cabeça e um projeto novo Vem com Alvinho e com Raquel os candidatos do povo Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Não acredite em promessas pra ficar pra trás O Alvinho já fez e vai fazer bem mais Juventude na cabeça e um projeto novo Vem com Alvinho e com Raquel os candidatos do povo Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Eu voto, tu votas, ele volta do Alvinho e da Raquel, todo mundo gosta Meu voto é 11, é no Alvinho, meu voto é 11, é no Alvinho